O Ministério da Saúde adotou uma nova estratégia de vacinação contra o papilomas vírus humano, o HPV. A partir de agora, o esquema será em dose única, substituindo o antigo modelo de duas aplicações. A mudança foi publicada em nota técnica no dia 1º de abril. A ideia é intensificar a proteção contra o câncer de colo do útero e outras complicações associadas ao vírus. Segundo o Ministério da Saúde, a nova mudança tem para o objetivo aumentar a adesão à vacina e ampliar a cobertura vacinal. O novo modelo que substitui as duas aplicações anteriores atende aos critérios da Organização Mundial de Saúde. Outra recomendação é que os municípios façam uma busca ativa para garantir que jovens de até 19 anos tenham acesso à vacinação. Segundo o coordenador da Central Municipal de Rede de Frio, Hugo Leles, a alteração não compromete a eficácia da vacina, o que deve facilitar o alcance do público-alvo. A vacina do HPV foi instituída no calendário básico de vacinação do adolescente há pouco mais de uma década. Ela protege contra os quatro tipos de HPV mais cancerígenos, que pode vir a desenvolver câncer da vulva, câncer de ânus, câncer de pênis, câncer do colo uterino. Antigamente, a vacina destinada para crianças de 9 a 14 anos de idade, o esquema completo era de duas doses. Após anos de estudo da Organização Mundial de Saúde a respeito da dosagem da vacina HPV, verificou-se que com apenas uma dose da vacina, uma dose única, esse ser humano já estava devidamente imunizado para toda a vida. Então, a partir de agora, em todo o Brasil, a recomendação é uma dose única da vacina contra o HPV para as crianças e adolescentes de 9 anos a 14 anos de idade. O município de Palmas já adotou a nova estratégia. O novo esquema também inclui pessoas portadoras de papilomatose respiratória recorrente como grupo prioritário. A vacina contra o HPV está disponível em todas as unidades básicas de saúde. Basta procurar a sua unidade de saúde de referência ou a mais próxima da sua casa, ir até a sala de vacina e se vacinar. Manhã e tarde não precisa de nenhum tipo de agendamento. O Ministério da Saúde preconizou que todos os adolescentes maiores de 15 anos até 19 anos que não tomaram a sua vacina na faixa etária correta, eles ainda podem ser vacinados até 19 anos, 11 meses e 29 dias. Já está disponível a dose, estamos fazendo essa busca ativa e teremos algumas ações mais de resgate desse pessoal.